Oi, queridos! Eu estou tão empolgada para falar com vocês sobre esta linha Zoologist. Eu não sei se vocês já ouviram falar, é uma linha marca, na verdade, muito nova, que surgiu no Canadá com Victor Wong. Victor Wong era um, vamos dizer assim, um programador de jogos digitais pela internet e ele resolveu, em 2013, que estava cansado daquela vida e não conhecia absolutamente nada de fragrâncias, mas gostava do tema e queria criar uma linha. Ele entrou no Base Notes, um grupo de discussão, e convidou, perguntou se havia algum perfumista independente, não uma casa de perfumaria, mas algum perfumista independente que quisesse trabalhar com ele nessa ideia de criar coisas novas. E dois perfumistas se qualificaram. Hoje, há muitos mais trabalhando para ele nesta coleção. O que eu tenho aqui comigo é um exemplo, é um set quase de amostras, porque nós temos uma quantidade muito boa de fragrâncias aqui, entre 7 e 10 ml. É uma quantidade muito boa para você ter a experimentação. De cinco das fragrâncias que eles têm. Não são as cinco mais conhecidas ou as cinco mais importantes, mas são cinco das fragrâncias que eles possuem. Bom, qual foi a ideia de Zoologist? Zoologist era uma ideia que acabou tendo tudo a ver com o nome, porque quando o Victor Wong pensou nessa marca, ele teve duas ideias. uma delas, trabalhar por um lado, que eram ingredientes de origem animal, embora não fossem os naturais. Então, ninguém aqui trabalha com musk natural ou com civete natural. Tudo é sintético, inclusive a perfumaria atual é assim. E ele também faz declarações de que ele não usa ingrediente animal. São os representantes sintéticos desses ingredientes. Então, ele pensou nessa direção de trabalhar com ingredientes que fossem ou lembrassem ingredientes de origem animal, como o castorium, o civete, o musk e assim por diante. E um outro lado, os que lembrassem o habitat do animal. É o caso, por exemplo, de morcego, o bat, que é uma das fragrâncias que, inclusive, eu tenho aqui. Essa linha toda mostra um pouco do que o perfumista pensou sobre o habitat daquele animal e o outro lado, como no caso do beaver, que é o castorium, ou do civete, que é a civete, pensando no ingrediente como tal. Todos eles, gente, são muitíssimo criativos. Vocês não vão ver aqui cópia de nada. Não é parecido com nada. Então, não pergunte. Ah, mas lembra o quê? Não, não lembra nada. Lembra o que ele é. É incrível você pôr as mãos em perfumes tão inovadores. Uma outra linha que eu estou vendo nascer aqui em Zoologist. Então, você tem a linha que lembra o habitat do animal, como o caso de Bete, que é morcego, o elefante, que é o elefante. E o rinoceronte, gente, tem cheiro de couro. Me lembra, eu nunca vi um rinoceronte de perto, a não ser em Zoológico, mas me lembra aquela carcaça, o couro do rinoceronte. Cheira muito a couro. O elefante cheira muito verde, muito vegetal, muita grama, muita vegetação sendo arrancada, vetiver. E o Bete, gente, o morcego, parece que você está entrando numa caverna úmida. É simplesmente divino. Beaver, que é o castóreo e o civete, tem os ingredientes do castóreo e tem civete lá dentro. Mas eles são super usáveis. Nenhum deles é para vocês terem medo. Exceto que vocês têm de conhecer o seu limite. Muitas vezes eu digo isso sobre o uso de chipres, por exemplo, que são muito notórios em uma sobrecarga de notas de patchouli. Eu tenho um limite a patchouli. Eu não posso passar de 4% de patchouli numa fragrância, que minha cabeça literalmente dói. Por exemplo, o Tabu de Dana, que tem 10% numa fragrância, é para mim atordoante, é nauseating, como a gente fala. Dá dores de cabeça mesmo. Então, quando eu quero passar, eu passo no tornozelo, porque assim o cheiro vem só de vez em quando. Então, não se assustem, gente. Quando a gente ama um perfume, a gente dá um jeito de usá-lo de qualquer forma. Mas ter dor de cabeça com perfumes não dá. Então, é preciso conhecer o seu limite. E isso não significa que você não gosta de um perfume, ou que você vai falar, ah, esse perfume não é para mim. Ou que horror de perfume. Aqui nesse canal não se fala mal de perfume, ok? Nem quem está falando e nem quem está escrevendo. Você pode não gostar, porque para você não é bom. Você pode se manifestar educadamente sobre ele, mas fala mal de um perfume, não combina com este canal e nem comigo. Perfumes têm para todos os gostos e para todas as tolerâncias. Estes perfumes são simplesmente muito criativos e fazem parte de uma perfumaria moderna que surge há uns 20 anos, um pouco mais talvez, que é a perfumaria indie ou independente. Zoologist, a marca do Victor Wong, é uma marca de nicho. Então, ele está super bem estabelecido, ele vende seus produtos. Esse produto, gente, tem uma caixinha superior à qualidade daquela caixinha do iPhone. Lembra que recentemente a gente falou sobre o Malbec Signature, que tem aquela caixinha dura, que parece a caixinha do iPhone? O que eu senti aqui foi uma qualidade superior de textura, as palavras em dourado, e tem um leve imantado aqui que fecha a caixinha. Amei, amei! Essa amostra de cinco produtos que tem 10 ml, mais ou menos, de 7 a 10 ml em cada um, custa por volta de 60 dólares, mais ou menos, e é uma boa amostra para você conhecer a marca Zoologist. O Victor Wong diz que isso tudo que deu esse clique nele foi em 2013. Foi a partir daí que ele começou a ir atrás de ter um perfume, de ter sua marca, de ter esses conceitos montados. E ele conta hoje com uma equipe que, inclusive, faz os desenhos do seu frasco. Eu vou mostrar para vocês de perto. Eu acho que vocês conseguem ver, todos os frascos têm o desenho feito à mão por seus colaboradores. E cada perfume, ele escolhe uma pessoa para fazer o perfume. Por exemplo, quando ele perguntou, tem perfumistas aqui no Base Notes que se interessam para trabalhar comigo, numa nova linha, e dois se qualificaram, e hoje são muito mais, começaram a perguntar para ele, como você elege, então, que perfumista vai trabalhar em que animal, por exemplo? Ele falou, depende, tem perfumista que escolhe, como, por exemplo, a perfumista de Bat ou de Morcego. Ela falou que ela gostaria de trabalhar nessa linha. E o que ela criou foi um perfume, gente, que parece... Parece que você entra numa caverna. É um perfume ultra usável. O que eu estou fazendo para vocês é uma interpretação. E eu não sou de florear, não, hein, gente? Olha, eu sei que eu gosto de falar muito, tudo, mas quando o perfume não é bom, eu nem trago aqui, porque tem coisas que podem ser boas para outras pessoas e não para mim, e por isso eu falo. E tem coisas que eu não acho que estão já tão batidas e comuns, que eu não trago aqui para vocês para ser mais um. Muitas vezes algumas pessoas me pedem, fala de tal perfume e tal, mas eu já acho que está tão batido, ou que não tem tanto valor olfativo, e que nem sempre eu me estimulo a fazer. Isso não significa que eu nunca vou falar deles. Mas esta linha, gente, esta linha é fantástica. O Bete, para vocês terem uma ideia, é um amadeirado oriental. Parece que você entra numa caverna, tem notas úmidas, tem notas terrosas. Você sente muito aqui, patchouli, vetiver, tem até um pouco de notas frutais, tem notas animálicas. É simplesmente sensacional. É muito fácil você se imaginar nessa caverna do morcego. Já estou vendo, assim, uma caverna ultra escura, mas muito convidativa. Eu adorei o Elephant. O Elephant me faz sentir... Ai, gente, este perfume é delicioso. É delicioso. Este, com certeza, eu vou comprar para mim, porque este é um perfume que tem de ter, sabe? Maravilhoso. É um perfume também terroso. Você sente vetiver, você sente patchouli. Ele não é oriental, mas ele tem essas notas amadeiradas da terra. E você sente muita nota verde. Então... Ai, que delícia! Certamente tem gálbano, certamente tem flores verdes, tem uma floralidade verde aqui, que, para mim, me passa muito esse habitat do elefante. Eu consigo imaginar um elefante nesse habitat. Então, imaginem só, vocês têm o habitat do animal representado por alguns perfumistas através desse tema. E no outro, os ingredientes, que é o caso do biva, que é o castórium. Quando você pensa que você vai sentir uma nota animálica do castórium... Aliás, gente, entre castórium e civete, sempre prefiram o castórium. O castórium é muito menos intenso. Ele é até adocicado, enquanto o civete é bem... É meio cocosento, assim. Mas o castórium, não. O castórium... Ai, que perfume delicioso! Intenso! Intenso! Tudo aqui é muito neuroticamente intenso. É daqueles perfumes que você tem que passar com moderação. Não é perfume pra você sentar o dedo, não. É perfume com moderação. Por isso, se alguém trouxer pra vocês um set de fora, porque eles ainda não estão presentes no Brasil, mas se alguém trouxer... Esse aqui foi comprado em Nova York, esse conjuntinho aqui. Então, se alguém trouxer pra vocês um set com cinco perfumes, tá bom demais pra vocês terem a experiência com a marca. E por isso, gente, vocês não vão usar uma quantidade enorme que vocês falem Ah, essa quantidade aqui não dá pra mim. Eu tenho que comentar uma coisa sobre o civete. Eu já tinha lido a respeito muitos comentários sobre o civete, que muitas pessoas esperavam que civete tivesse uma força muito grande no ingrediente. Mas ele foi feito de uma forma, gente, que dá pra você usar. porque também não dá pra você ter um perfume amostra daqueles que você vai falar Ah, você quer saber como o cheiro se vete? Vem aqui que eu vou te mostrar e dar uma espreadinha no perfume. Não. O perfume tem que ser usável. É um perfume. Não é uma amostra de ingrediente. Aqui é uma composição. Pra falar a verdade, eu acho este ingrediente extremamente forte. Ele tem um lado... Este perfume. Ele tem um lado frutado. É super usável. Quem ama civete vai amar este ingrediente. Vai querer mais civete ainda, porque eu entendo que uma pessoa que ama civete adora isso tudo. Mas eu diria que está extremamente bem feito. Li também que Nicolas Wong está partindo por um terceiro lado de criação. Que um é do ingrediente, o outro é do habitado animal. e agora um outro sobre os seus hábitos. Então, ele já lançou Macaque, que é inspirado no macaco, mas um perfume tipo meditação. Inspirado nos hábitos que o macaco tem, como de ficar observando, olhando. que interessante, né? Apaixonada por zoologist. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem conversar comigo, aproveitem, porque eu tenho esses cinco lindos aqui na minha mão. Um beijó! tchau! 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 Tchau!